Cinco homens foram presos na primeira operação desencadeada pela Força-Tarefa de Combate a Crimes nos residenciais Minha Casa Minha Vida, em Juiz de Fora. Foram cerca de 10 viaturas e 30 policiais civis, onde nós cumprimos nove mandados de busca e apreensão. Foram conduzidos cinco pessoas para a delegacia com pequenas porções de drogas, substâncias adorpecentes. Essa operação foi toda originária de denúncia de moradores através do número de telefone 197 que está instalado no setor de inteligência da Delegacia Regional de Juiz de Fora, a serviço da Força-Tarefa, que realiza esse trabalho nos condomínios. A polícia tem trabalhado principalmente em cima de dois tipos de crimes. O foco dessa Força-Tarefa é estarmos diminuindo os casos de tráfico de drogas e porte legal de armas de fogo dentro dos condomínios Minha Casa Minha Vida. Há dois meses, o número 197 é usado em Juiz de Fora pela Força-Tarefa e tem recebido muitas denúncias e também alguns trotes. Muitos trotes, assim como todo telefone público recebe. Muitos casos que não têm a ver com as atribuições da Força-Tarefa. Muitas denúncias relacionadas à invasão não violenta de unidades. Isso não é competência da polícia, já é uma competência da Caixa Econômica Federal juntamente com a Justiça Cível, mas também recebemos muitas denúncias pertinentes relacionadas ao tema da Força-Tarefa. Só que mesmo assim nós precisamos checar todas essas denúncias e embasar com outras informações e outros elementos para que a Justiça possa estar definindo os mandados de busca e apreensão. As informações vão ser repassadas para a Caixa. Nós pretendemos relacionar todos os alvos que comprovadamente estão praticando crimes dentro do residencial e passar essas informações para a Caixa Econômica Federal para que eles façam uma relação com os casos onde se essas pessoas realmente são os beneficiários das unidades, são os proprietários ou se eles estão lá por algum motivo de invasão para que a Caixa possa estar representando aí pela retirada dessas pessoas que estão lá indevidamente e pior, praticando crimes dentro dos residenciais.